Oi gente, tudo bem? Esse é meu primeiro dia de vídeo. Hoje a gente vai brincar de estourar o balão com perguntas para a gente ler. Meu pai vai fazer as continhas para resolver o número aqui, tá bom? Então vamos lá. Dudu, quanto que é 4 mais 4? 8. Então localiza aí. Gato, muito bom. Muito bom. Dudu, quanto que é 5 menos 2? 1, 2, 3. Muito bem. Cadê o 3? 1, 2, 3 e força. É aqui? É aí. Força. O que foi? O que foi? Farinha. Tinha farinha? Eu não acredito. Tinha farinha? Olha para cá. Tinha papel nesse? Vamos ver. Não, tinha farinha. Só farinha nesse? Só farinha. Vai para o próximo. Bora para o próximo. Vai para o palito. Vai para o próximo? Vai para o palito. Eu perdi o palito. Qual é as técnicas? Olha aí, ó. Vem lá. A farinha de trigo. Vamos lá. Vamos lá. Obrigada. Dudu, quanto que é 10 menos... menos... menos 4? 6. Muito bem. Muito bem. 2, 3 e... Não, sei lá. Oh! Deixa que ir. Deixa que ir. Deixa que ir. Essa aqui é a farinha. Muito bom. Pipoca. 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 Muito bem. Aplausos. Aplausos. Muito bem. Vamos lá. Continuando. Dudu, quanto que é 7 menos 2? 7 menos 2? 5. Muito bem. 2, 3 e... 2, 3 e... Não, não. Eu cheguei aqui lá, o Esquerco. Aqui, aqui, aqui. É goto. Muito bom. Aqui. Bora ver. K, 6, 5, 5, R, R, ro, car... Coruja. Coruja, muito bom Vamos lá Dudu, quanto que é 3 menos 2? 3 menos 2 1 Muito bom, alcança Força Tem farinha Bora ver Banana Banana Isso, nosso amor Muito bom Vamos lá Dudu, quanto que é 4 mais 3? 4 mais 3 7 Muito bem Mas essa tem pegadinha, essa tem palavrinha Ah, essa tem palavrinha Se livrou Eu só vi que eu não vou fazer Eu tenho palavrinha Posso te ajudar? Pode Dance sem parar Dance sem parar Vamos lá, dança Isso Muito bem Acho que eu desvi aqui Ah, muito bem Aí Concluído, concluído Pai, quer dizer profissional? Vamos lá Quanto que é 6 menos 4? 5 5 5 2 Muito bom Ai, 2 está perto Bora lá Ae Vamos ver Deixa eu ver Pega aqui Pega aqui Cante uma música Qual? Cante uma música Pensa em uma Oh, talvez não esquece Ilumina Você não fica aqui Oh, talvez não esquece Ilumina Valeu, valeu Valeu, valeu Vamos lá Mais uma Quanto que é 8 menos 4? 4 Aí quanta peso? Boa Foi farinha Foi farinha? Uhum Eu acho que Faça esse foca Foca, mostra para o pessoal Foca Muito bem Isso Quanto que é 5 mais 4? 5 mais 4? 9 Boa Ai, é pegadinha Pegadinha? Pegadinha Ai, meu Deus Só as melhores Fale o nome de um amigo Eita, um só Um só E agora? 5 4 Fernando Qual? Fernando Muito bom Agora estou sombrou ele E aí? Vai na conta E a conta? A conta é Quanto é 5 mais 5? 10 Aê Muito bom Veio, veio Pegadinha? Não, graças a Deus Cá 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 Mostra para o pessoal Muito bom E aí? O que a gente vai falar para eles agora? Deixa o seu like Então, muito obrigada Se inscreva no canal Isso Então dá um tchau para eles agora Tchau 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 Obrigado.